Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência do Magalu referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estaria agora de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, senhor Frederico, pode começar. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados. Eu sou referente ao terceiro trimestre de 2020. Acho que, mais uma vez, estamos fazendo um call via vídeo. Estou aqui acompanhado de toda a Secretaria Executiva para comentar os nossos resultados. Todos eles estarão disponíveis para responder suas perguntas ao final do call. Espero ter um bom tempo para responder as perguntas. Considero o resultado bem auto-explicativo, mas, mesmo assim, vou tentar passar nesse início pelos highlights. Eu queria começar com o primeiro slide, que é uma foto que acho que marca bastante acho que o momento talvez mais duro nessa pandemia foi o fechamento das nossas lojas. A gente tomou no início da segunda quinzena de março e a gente fechou, né, da noite para o dia, 100% das nossas mais de 1.100 unidades, tá? A gente tirou as TVs dos painéis, os celulares, dos equipamentos de segurança, mandamos para os CDs, né, com medo até de questões referentes a furtos, roubos, né, e essa foto aí é da nossa gerente, Mariane, depois de um longo dia de trabalho aí, fechando a sua loja, né, botou uma bandeira do Brasil no painel de TV e frustrada, né, com medo, na expectativa do que poderia acontecer. Eu acho que foi um momento marcante para todos, uma situação enorme até então, nós que levamos muito a sério essa pandemia, e por três meses, né, até um pouco mais, quatro meses, quase cinco meses, na verdade, né, a gente teve uma boa parte das nossas unidades fechadas, né, março, abril, maio, junho e julho, né, e a gente foi retomando essas aberturas, e eu acho que o segundo trimestre do ano de 2020, ele refletiu um pouco o... a gente quase como um monocanal, né, mas essa empresa, né, desde que eu estou aqui, mais de 20 anos atrás, aqui na companhia, ela sempre apostou no modelo de multicanalidade, né, então pode voltar um slide, a gente sempre acreditou, né, que a somatória dos canais era o nosso desafio, e ao longo do período, a gente foi retomando a abertura de lojas, né, e depois de um canal praticamente, de um trimestre praticamente monocanal, que foi o segundo trimestre, a gente retomou, né, aquele modelo, né, e eu considero que é a consagração desse modelo, tá, então no terceiro trimestre as lojas reabriram, né, e com ele veio todo o benefício da multicanalidade, que é basicamente aliar, eu vou entrar daqui a pouco, tá, é basicamente aliar crescimento exponencial, crescimento de uma empresa digital com rentabilidade, o que não necessariamente sempre está associado a uma empresa digital, então o Magalu conseguiu nesse tri mostrar, né, o poder do seu modelo, esse modelo que vem sendo refinado, desenvolvido ao longo de duas décadas, né, e eu acho que esse trimestre ele consolida, como eu falo, ele consagra, então uma palavra mais forte, né, esse modelo superior multicanal, pode passar, por favor, é um crescimento muito expressivo, né, de 80% do negócio total, né, que aqui, de novo, a gente é agnóstico em relação ao canal, a gente obviamente tem sido muito bem sucedido no e-commerce, mas nós nunca deixamos nossas lojas físicas de lado, tá, a gente sempre investiu, eu nunca coloquei como meta aqui para o meu time a participação do e-commerce sobre venda total, o importante é crescer o todo do negócio, é claro que o e-commerce por questões seculares, questões de comportamento do consumidor, digitalização dos países, ele é o grande vetor de crescimento da companhia, mas a gente não faz isso em detrimento da loja física, tá, então o negócio como um todo cresceu 80%, e detalhe, a gente tinha a pior base de comparação de todo o mercado, então, no ano anterior, ou os concorrentes cresceram zero, ou cresceram menos de 30%, mas ninguém tinha uma base de comparação que a gente cresceu 47% no ano anterior, então, realmente, a gente fez um crescimento muito expressivo, em cima de uma base já extremamente expressiva, e nesses primeiros nove meses do ano, a gente conseguiu vender exatamente o que a gente vendeu nos 12 meses do ano passado, e isso tendo quase cinco meses aí, com lojas fechadas, ou totalmente ou parcialmente, então, realmente, é um ponto muito importante, a gente, pela primeira vez, ganhou o ganho de share da GFK, categorias de bens duráveis, que acho que são ainda as categorias mais importantes, embora a gente tenha ganhado muito share em novas categorias também, é um mercado de 140 bi no Brasil, nós ganhamos 5,4 pontos percentuais de share nesse trimestre em relação ao ano passado. Por que eu coloquei na turma do RI, colocar o ganho de market share? Para também não atribuir todo o nosso desempenho ao Corona Voucher, ele sim está ajudando como um todo, acho que todos os varejistas, e o Magalú, também, quando você, ele ajuda todo mundo igual, quando você ganha share, é porque, de fato, você está fazendo, além de tudo, da onda macroeconômica, potencializada aí, de certa maneira, quase anabolizada pelo Corona Voucher, a gente está ganhando share, e a gente sempre, historicamente, ganhou share nas crises, eu acho que o Magalú, ele é antifrágil, no contexto de que ele sempre sai melhor da crise, o nosso desempenho do terceiro trimestre foi melhor do que o primeiro trimestre, foi melhor até do que o crescimento do quarto trimestre do ano passado, essa empresa aqui, ela sempre, os profissionais, esse time aqui, ele sempre se revigora e cria novas competências nos momentos de crise, tá? Então, esse ganho de share foi muito expressivo, ele é online e offline, só share no online, a gente ganhou muito share no offline, muita gente está deixando a loja física de lado, e a gente continua batendo bastante no modelo que a gente acredita, que é o modelo multicanal, a gente acha que é superior, enfim, ele tem se provado dessa maneira, pode passar? Falando, então, de rentabilidade, a gente conseguiu bater o nosso menor índice de despesa operacional da história, a gente conseguiu bater 20,3 despesa operacional, e eu acho que isso é muito relevante, eu acho que provavelmente o número que eu mais faço desse resultado, porque ele mostra que a gente consegue crescer com a alavancagem operacional, tá? Quando você tem resultado que vem de margem bruta, aumento de margem bruta, né? A tua posição competitiva é muito frágil, né? Porque a tua margem é minha oportunidade. Então, se você consegue com uma margem bruta menor aumentar o seu lucro, significa que você é muito eficiente, está competitivo, né? E está dando o melhor preço possível para o seu consumidor final. A nossa margem bruta caiu, né? No trimestre, não porque a gente praticou preços, né? Porque ninguém precisa agora entrar em guerra de preço, o mercado está desapastecido, quem tem produto consegue vender com margens altas, simplesmente porque no mix, né? A gente saiu de 40% no ano passado para 66% de participação do e-commerce e a margem do e-commerce é menor, mas as despesas são menores e ele se alavanca na plataforma de custos das lojas físicas, então não tem uma alavancagem comercial. Então, ter uma despesa baixa nos coloca numa posição competitiva muito interessante para continuar crescendo e agressivando quando necessário, não foi o caso desse trimestre com bastante solidez. Essa eficiência desse modelo é o diferencial da companhia e, de novo, um dos números que eu mais comemoro desse balanço é essa baixa taxa de despesa sobre receita líquida, tá? Em que pese ainda a gente tem o marketplace que isso, né, teoricamente seria ainda menor porque o GMV não está contabilizado na receita líquida. Sobre GMV, então foi ainda mais significativa, então realmente um número muito interessante para a companhia. A gente já atingiu um lucro, né, ajustado a 216 milhões, o que é um crescimento de 70% em relação ao ano passado. Então, eu não vejo muito no mundo operações de e-commerce crescendo nessas taxas com crescimento simultâneo. Esse é um número realmente a ser comemorado, exprime aí um trabalho muito consistente dessa equipe sendo feito ao longo de muitos anos com muita disciplina, muito foco, né, e de novo consaga o nosso modelo de multicanalidade. De novo, um ano, um trimestre, né, depois de 2 bilhões de geração de caixa no segundo tri, um trimestre muito positivo de geração de caixa, R$ 884 milhões, a gente tem uma gestão de capital de giro muito eficiente, nós tivemos o melhor giro de estoque dos últimos tempos, né, 60 dias de estoque, né, uma eficiência muito grande, muita, muita, nos nossos planejamentos de venda, de abastecimento, tá, e uma boa negociação, obviamente, com os fornecedores, tudo, obviamente, combinado e acertado previamente. Então, tivemos aí uma geração de caixa, o Beto vai mostrar depois como isso é consistente ao longo dos anos, né, esse momento de geração de caixa. Eu queria destacar agora o crescimento, detalhar um pouco esse crescimento, nós tivemos um crescimento de 18% no total, né, de vendas de lojas, mesmo tendo aí muitas lojas fechadas em julho e em parte de agosto, tá, a gente só teve full lojas abertas em setembro, né, e o crescimento mesmo as lojas, 7%, mesmo considerando essa questão aí, se você olhar mesmo as lojas like, nos mesmos dias, o crescimento foi muito maior. Então, o crescimento de 18%, a gente comemora bastante, a loja está muito bem, né, muito bem abastecida, equipe motivada, e um diferencial também, que a gente aprendeu a vender sem o cliente estar na loja, tá, com o Mobile Vendas Remotas, que a gente lançou no segundo trimestre, e hoje, a companhia, 30% do faturamento dela vem do Mobile Vendas Remotas, ou seja, o vendedor vende para clientes que não entraram na loja através de uma plataforma digital que permite a ele vender via rede social, qualquer que seja ela, Facebook, Instagram, WhatsApp, né, então, o processo está muito redondo, muito, e a gente, obviamente, buca esse faturamento da venda remota do vendedor para a loja, a gente não buca para o e-commerce porque a gente quer ver os esforços deles compensados, a gente não precisa colocar esse número no e-commerce, a gente coloca mesmo como loja física, né, e entra para acrescentar esse número, lembrando que ano passado a gente já tinha tido um desempenho também muito bom em loja física, pode passar, o e-commerce mais uma vez. Lembrando que é margem e preço de loja física, né, Fred? Exatamente, margem com o preço de loja, com a margem de loja física, muito bem lembrado. Pode passar? Teve também um crescimento muito expressivo no e-commerce, a gente cresceu 148% em relação ao ano passado, né, é uma pequena desaceleração em relação ao segundo tri, lembrando que tem uma diferença que a Netshoes, ela entrou na nossa base no terceiro tri do ano passado, né, então, sem a base, né, sem considerar esse efeito de Netshoes, o crescimento foi praticamente muito semelhante ao segundo tri, mesmo com a reabertura de lojas, o e-commerce não desacelerou, a equipe do e-commerce aí, o Edu depois pode falar melhor, está fazendo um trabalho muito expressivo, com excelente resultado, pode votar um, do 1P, depois eu vou votar, mas só queria ressaltar sobre o crescimento, que a gente está crescendo 148%, sobre 96% de crescimento do e-commerce no ano passado, nosso crescimento do e-commerce, ele foi muito expressivo em 2019, no terceiro tri de 2019, então, crescer 150% sobre 96%, realmente é um acomplichimento aí da equipe do e-commerce, mesmo com a reabertura de lojas, fazendo um trabalho fantástico, muito competente nesse trimestre, pode passar? Eu queria destacar aqui, né, o crescimento do 1P, esse ano foi bem acima do que a gente imaginava no começo do ano, a gente entende que, olhando para frente, a maior oportunidade relativa de crescimento está no 3P e no marketplace, mas nesse momento de pandemia, como muitas empresas acabaram ficando desabastecidas, se planejaram mal para uma retomada econômica e pós, enfim, pós-corona voucher, eu acho que a gente acabou com um bom planejamento, recebemos estoques, estávamos muito bem preparados, temos uma logística muito superior à do mercado em termos de prazo de entrega, a gente conseguiu ganhar muito share no e-commerce 1P e passar a ser líder no e-commerce 1P do Brasil, em contexto, é o segundo tri seguido, né, então estamos numa sequência muito positiva aí para 1P, acredito que olhando para os próximos anos, o 3P tende a crescer proporcionalmente mais do que 1P, mas comemoro bastante esse resultado, mostrando que a gente vai bem em 3P, não tem loja física, de novo, a gente é agnóstico de canal, a gente quer ir bem em todas as nossas atividades. pode passar, mais uma vez também o destaque, 145% de crescimento, greve dos correios no trimestre, tá, a gente ampliou bastante, mas mais do 145% do GMV, é a base de seller, que aumentou 250%, a gente aumentou também muitas categorias, a gente está focando o 3P também muito em categorias vão fail, o ticket médio menor, ela não só vai adicionar um GMV para a companhia, mas vai adicionar também frequência de compra, então a gente foca muito o 3P também para adicionar para o Magalu uma frequência maior de utilização, maior recorrência de compra dos clientes, então o foco do 3P nas categorias long tail, até porque nas categorias de alto ticket médio, o Magalu já é líder no P, então o 3P ele tem que trazer complemento que não só a GMV, ele tem que trazer frequência de compra, novas categorias, stickness para o nosso super app, então esse é o trabalho que o time do Edu, o Leandro e toda a equipe do Marketplace tem feito brilhantemente, muito potencializado nesses últimos dois trimestres pelo parceiro Magalu, que é aquela plataforma que a gente lançou logo no começo da semana, para ajudar pequenos sellers analógicos a se digitalizarem, então realmente ele tem adicionado muito novos sellers, a primeira vez online, graças à plataforma parceiro Magalu, junto com a plataforma tradicional daqueles e-commerce, a gente tem feito o trabalho aí e eu acredito que olhando para frente nos próximos anos, realmente o grande vetor do crescimento da companhia vai estar no 3P, a gente está melhorando cada vez mais os nossos serviços, a nossa plataforma para endereçar esse mercado. Pode passar? Bom, eu queria destacar o nosso super app, 75% das vendas do trimestre foram via mobile, principalmente pelo super app, atingimos aí em todos os nossos aplicativos, principalmente no Magalu, 30 milhões de visitantes únicos, um número muito expressivo e dentro do conceito de super app, além da questão de long tail, de novas categorias, vou falar um pouquinho de mercado depois, mas em todas as categorias, os mundos das categorias que a gente colocou que faz o consumidor olhar o nosso super app como um one-stop shop, a gente criou também a conta digital dentro do contexto do super app, no Pay basicamente em julho, em menos de três meses atingimos dois milhões de clientes com contas abertas no super app, mostrando aí o sucesso. Nosso diferencial aqui no Magalu Pay em relação ao mercado é que a gente não tem um outro app para o Magalu Pay, ele está embedded dentro do aplicativo do varejo, gerando e aproveitando da audiência, um pouco seguindo a onda dos aplicativos chineses que realmente acabam sendo os grandes apps de pagamento chineses, eles cresceram a partir de apps como no caso do Alibaba, Taobao, no caso da Tencent, WeChat, então eles cresceram dentro desses aplicativos, depois viraram aplicativos externos, mas essa tração inicial surgiu dentro do aplicativo e a gente é o único aplicativo que está nativamente integrado ao super app, então uma decisão acertada e o número de dois milhões de contas criadas em tão pouco tempo ajuda nesse contexto e aí o cliente acaba voltando, é um ciclo virtuoso, ele entra no aplicativo também para mexer na conta, está integrado com o app, o cashback, então o produto sem fricção, acredito que tomamos a decisão correta de fazer dessa maneira, queremos crescer, nada impede que amanhã não podemos ter um outro app com o Magalu Pay, mas até a gente ganhar atração, massa crítica, a gente vai apostar nesse conceito de super app, então tivemos uma evolução muito interessante no super app com destaque aí para o Magalu Pay, pode passar? Eu queria destacar em termos de novas categorias, que eu acho importante para a gente, obviamente, nós estamos, tivemos desempenhos fantásticos de Netshoes, de Zatine e Época Cosméticos, tá? Eram desempenhos aí de empresas que a gente adquiriu no passado, mas eu quero destacar aqui movimentos orgânicos, não inorgânicos nossos, então a gente lançou a linha de mercado, praticamente agora na pandemia, muito mobilizados aí para poder atender a população que está tentando comprar online e não queria se deslocar até o mercado, tá? A gente vendeu mais de 5 milhões de itens, né? Nesse trimestre, é a categoria com mais vendidas já no Magalu, né? E ela está se alavancando muito com o modelo de Dark Store, então a gente está utilizando nossas centenas, milhares de lojas para nossas 1.100 lojas, a grande maioria delas hoje tem estoque de mercado para a gente fazer aquele formato Dark Store, então o cliente compra a gente pega muito rápido o produto de mercado, a gente entende bem de logística, entende bem de e-commerce e nós estamos alavancando esse conhecimento para uma categoria nova, nesse modelo até um P por enquanto, que é mercado e ela entrou muito bem, muito organicamente, cresceu bastante, eu estou muito satisfeito com o desempenho de mercado no trimestre, tenho certeza que vai nos dar muito a vida no futuro e ele contribui mais do que com o GMV com essa questão de aumento de frequência de compras, que é um desafio estratégico enorme para os maiores do Magalú e o mercado, sem dúvida, é uma das categorias que vai contribuir bastante nesse contexto. Pode passar? Bom, eu quero agora um pouquinho a nossa logística, tá? A LogB foi uma startup que a gente comprou dois anos atrás, quando a gente comprou a LogB ela fazia 0% das entregas de São Paulo, dois anos depois ela faz 50% das entregas do Magalú no Brasil, tá? Com todo esse crescimento exponencial que vocês estão vendo aí, mostrando como que a gente consegue pegar uma startup com uma tecnologia muito bacana e fazê-la florescer aqui dentro do nosso ecossistema, então, é extremamente positivo e ela ajudou muito a gente a aumentar para os passados em até 24 horas. Hoje, cerca de 44%, em setembro, cerca de 44% dos pedidos que o Magalú fez a gente entregou em até um dia, né? Então, realmente, a entrega mais rápida do Brasil, né? Com excelente nível de atendimento, vou falar um pouco mais para frente, então, realmente, estamos muito satisfeitos aí com o crescimento. Obviamente, esse, número ainda é para 1P, nós temos um desafio enorme de fazer essa entrega rápida acontecer para o 3P também e eu vou falar um pouco mais para frente com as aquisições, o nosso foco do futuro vai ser esse, mas, realmente, no 1P está sendo muito difícil bater o nosso nível de serviço, né? E essa operação multicanal que a gente colocou. Falando um pouquinho de 3P, houve evolução no trimestre, tá? Hoje, quase 30% de tudo que a gente vende na nossa plataforma a gente coleta, tá? Com uma... E ele passa pelo que a gente chama de malha administrada pelo Magalu, né? O Managed Network, e, enfim, esse número tende a crescer para frente. A gente tem mais 1.200 sellers no cross-docking e 240 lojas habilitadas para, por exemplo, cliente com site, um produto do marketplace e retirar na loja, tá? A gente está tentando, agora, replicar todo aquele diferencial logístico, né? que é um grande diferencial para nós no 1P, com a multicanalidade da loja, a gente quer replicar isso por 3P. Então, esse é o grande desafio de toda empresa nos próximos trimestres. Houve uma evolução, agora, no segundo, no terceiro TRI, foi uma evolução significativa em relação ao ano passado, mas a gente está começando só. Acho que aqui tem um potencial muito grande, a gente está se mexendo, fizemos duas aquisições, agora, para endereçar, faremos outras e também faremos investimentos em tecnologia para a gente conseguir fazer com que os nossos parceiros tenham os mesmos benefícios que a própria Magalu tem com a sua operação em termos de velocidade de entrega e custo baixo de entrega também, que vocês viram nesse GND. Então, o foco da companhia muito grande daqui para frente vai estar nessa questão de pegar a nossa logística e disponibilizar ela para o 3P. Houve, sim, uma evolução nesse sentido, mas ainda que a oportunidade é muito grande. Esses números só não foram maiores no terceiro TRI porque o crescimento do 1P foi tão significativo que parte da capacidade que a gente tinha planejado para o 3P, a gente acabou absorvendo nesse último trimestre. Então, a gente agora, obviamente, vamos ter mais previsibilidade da demanda daqui para frente. Ninguém esperava que com o e-commerce essa aceleração da curva com a pandemia, com certeza vamos ter mais previsibilidade e conseguir fazer investimentos mais precisos para conseguir evoluir também prazo de entrega e custo de entrega para os nossos sellers, aqueles deles também. Pode passar? Eu queria destacar muito um resgate. Eu fui muito claro no call passado, inclusive em algumas entrevistas também, que a gente tinha perdido um pouquinho a nossa excelência em nível de serviço no segundo trimestre, até porque eu não estava esperando um crescimento de 150% do e-commerce no segundo tri, acho que a pandemia acabou, todos os consumidores brasileiros dependessem exclusivamente do e-commerce para comprar os produtos que a gente vende e, enfim, acabamos, por algum momento, perdendo o selo do RA1000 no segundo tri e conseguimos resgatar o selo no terceiro trimestre, mesmo com um crescimento tão expressivo do e-commerce nesse terceiro trimestre. Eu comemorei muito isso. Hoje, a gente é a única empresa do Recalme aqui que reporta o número 1P e 3P juntos e, dessa maneira, a única empresa que consegue ter o RA1P e 3P juntos a nível de serviço do Brasil, com certeza, é o do Magalu. E a gente quer continuar, não queremos perder esse selo mais. Fazemos um esforço muito grande para continuar atendendo, não só entregando rápido, mas dentro do prazo prometido para o consumidor. Então, eu comemoro bastante e acho que a gente vai chegar para a Black Friday agora muito bem preparado, a gente fez muitos investimentos, até a gente contratou mais de 3 mil pessoas para trabalhar em operação, tanto call center como em CDs. Fizemos também investimentos em aumento de frotas, aquisições que nós estamos fazendo, muito com o objetivo de ter um nível de serviço alto para esse quarto trimestre, que obviamente em termos de faturamento ainda maior do que o terceiro trimestre, e a gente precisa garantir uma operação da Black. Eu acredito que a gente é uma das operações que chega mais redonda para prestar um bom nível de serviço na Black Friday para o nosso consumidor. Pode passar? Falando um pouquinho, eu queria fechar esse ciclo aqui do nosso resultado do terceiro TRI, dizendo que eu acho que esse resultado, de novo, consagra um modelo de multicanalidade, a gente fez uma transformação digital muito bem sucedida no Magalu, e o nosso next step agora é compartilhar isso com o mercado. Então, montar um ecossistema digital que possa ajudar pequenos e médios varejistas a se digitalizarem, gerar inclusão digital para o Brasil nesse contexto. Eu não consigo ver inclusão social sem inclusão digital, e a gente comprou uma série de empresas agora, nesse terceiro trimestre. Avisei que a gente poderia comprar empresas variadas, no qual passado, empresas que, na nossa estratégia, tem três pilares importantes para qualquer aquisição nossa. Uma é um valuation, o pilar econômico-financeiro, tem que fazer sentido, tem que parar num DCF, a empresa faz o custo de descontato, avalia bem as companhias, o potencial que ela vai agregar para o nosso ecossistema, tem uma disciplina financeira aqui. Segundo, o importante, a gente faz uma do diligence técnica, avalia toda a equipe, a capacidade técnica da equipe de programação, a capacidade, a qualidade da arquitetura tecnológica, então, se eles não aprovaram, a gente não aprovar. E terceiro, tem que ser pessoas que comungam dos nossos valores, pessoas que acreditam nos valores que a gente acredita, a gente que gosta de gente, pensar fora da caixa, simplicidade, cliente em primeiro lugar, a gente tem o privilégio de encontrar empreendedores fantásticos em todas essas empresas que a gente comprou, que muitos deles passaram, quase a maioria passaram a fazer parte do nosso time do Magalu, e estão aqui com a gente para ajudar a digitalizar o varejo brasileiro e o Brasil. Então, eu vou citar um pouquinho rapidamente cada um deles para depois passar a palavra para o Beto. Vamos passar, por favor. Eu acho que queria destacar, como eu falei, o nosso foco é muito forte em ampliar a logística dos sellers. Nós fizemos duas aquisições com esse objetivo. A GFL é um operador logístico que já operava grande parte, quase a totalidade das nossas coletas, aquele 30% de coletas de sellers. Um trabalho fantástico, uma empresa muito nova que cresceu muito com o nível de serviço alto. Ela, em T0, já aumenta 50% a nossa capacidade da LogB. Então, aumenta a capacidade do que a gente tinha para a Curia, uma empresa que vai ajudar a gente a acelerar o crescimento daqui para frente. Está presente no Sudeste e no Sul, mas agora crescendo também no Nordeste. acreditamos muito que esse time vai potencializar a nossa capacidade de crescimento da nossa malha e a prestação para o seller no nível de serviço muito alto. A SyncLog é uma plataforma tecnológica que a GFL usava. A gente sempre compra empresa com tecnologia. Ela tem outros 30 operadores logísticos que usam a plataforma dela. Enfim, ela ajuda, obviamente, esse operador logístico a trabalhar de uma maneira muito eficiente, tanto do ponto de vista fiscal, coisas básicas, como também roteirização e até tracking também. Então, é um sistema de um time fantástico que está se juntando a nossos esforços logísticos. Então, estou super animado com essas empresas. Tenho certeza que elas vão trazer já frutos já no quarto tri e expressivamente já no ano que vem. Pode passar? Eu queria falar duas aquisições no contexto de Magaluas da Service. A Stock é talvez uma das empresas mais interessantes de POS do mercado. 250 milhões de transações em 2019. Um modelo SaaS que facilita a pequena e médio varejista a vender tanto na sua loja física quanto no online. Está integrado com aplicativos também. Ela endereça alguns de varejo que vão complementar um pouco a proposta do parceiro Magaluu. Tem um time muito bacana, apaixonado por desenvolver solução de ponto de venda de loja. A ideia aqui no Magalu é que a Stock seja a nossa solução de PDV das lojas no futuro também. Hoje, a gente trabalha com um terceiro. A gente quer trabalhar com a Stock porque a gente acha que o sistema deles é muito coerente com o que a gente prega aqui dentro da nossa plataforma. E a gente quer também convencer os nossos sellers, principalmente os analógicos que estão usando a Stock porque faz a integração ainda mais natural com o parceiro Magalu e com o nosso sistema. E a ConSchool é uma escola de negócios focada em comércio eletrônico, e-commerce. E ela é, obviamente, o foco aqui é tanto vender cursos, a gente começou a vender cursos online nas nossas plataformas digitais da GoCursos, uma empresa do CRED Equacional. Pretendemos vender os nossos próprios cursos da ConSchool também dentro do aplicativo. Eu acredito que é um segmento interessante para o Super App, venda de cursos, de educação. Mas a ConSchool tem um papel também de ajudar os nossos sellers a administrarem bem seus negócios, a crescerem, tanto dentro da plataforma Madagaloo como de fora. Eu acho que para a inclusão digital você precisa ter o gadget, a conexão e o conhecimento. E a ConSchool está cobrindo esse terceiro pilar que é o conhecimento. É um time muito fantástico que vai ajudar bastante milhares, pequeno milhões de pessoas a se digitalizarem aqui no Brasil. E um passo interessante do Madagaloo. Pode passar? Eu queria, dentro do conceito do Super App, a gente comprou o iKiFone, um dos quatro maiores aplicativos de entrega de alimentos do Brasil, muito focado em cidades do interior, menos conhecido em São Paulo e Rio, mas muito forte em cidades do interior. São 350 cidades no Brasil, deve chegar a 60 cidades até o final do ano. Um GMV anualizado de 700 milhões de reais, já super expressivo para uma plataforma que aqui nas capitais não é tão conhecida. O grande segredo aqui para a gente é a frequência mensal de três vezes. Então, o iKiFone, ele foi adquirido muito do contexto de ser integrado ao nosso super aplicativo e ampliar a nossa frequência mensal de compras. Acredito que essa frequência pode aumentar bastante e ajudar a nossa frequência geral do Magalu também. Então, um time também fantástico de Maringá que se adicionou ao Magalu e tenho certeza que a gente vai crescer bastante o número de cidades, fazer uma expansão bem agressiva, bem positiva. É uma empresa equilibrada financeiramente. Eu sei que esse mercado é um red ocean, mas aqui a gente está conseguindo o modelo deles, que é um modelo que é de franquia também, ele permite eles a crescerem com bastante sustentabilidade. Outro destaque para nós, dificilmente a gente compra operações que não se sustentam, que não podem gerar resultados no futuro. A gente gosta muito dessa disciplina dos empreendedores e, enfim, o iKiFone faz parte dela. Pode passar? Bom, e, finalmente, todas as aquisições do Teino Magalu, a estante virtual que entrou no começo do ano, entrando em uma categoria super importante que é livros. A Netshoes crescendo aí com um equilíbrio de resultado alto, a gente conseguiu brekivar a operação muito rápido, em menos de um ano, mostrando aí que a gente consegue fazer integração positiva. e a Epoca Cosmetics, um crescimento de triplo dígito aí no meio da pandemia, um trabalho muito bacana, se posicionando muito bem, tanto no próprio canal da Epoca quanto dentro do Magalu. Muito feliz aí com o resultado dessas empresas e que estão contribuindo bastante para esse ano, que era o ano do Teino Magalu, junto com o mercado, fazendo a gente ser conhecido e relevante, não só em bens duráveis, mas em outras categorias também. Vamos lá mais para frente, temos vários movimentos nessas novas categorias, mas considero superimportante o progresso que a gente tem feito dentro desse contexto. Pode passar, tá? Bom, aí basicamente a gente é o ecossistema, eu sempre falo que é um quebra-cabeças e a gente está escolhendo peças de quebra-cabeças que se encaixam, a princípio podem parecer desconectadas, mas todas elas têm um papel, têm uma função dentro do nosso ecossistema, enfim, estão conseguindo conseguir um modelo muito sólido, que eu falo que a soma 1 é mais do que 1 mais 1 é mais do que 2. Na nossa aritmética, essas empresas acabam se beneficiando do ecossistema e o ecossistema delas, essa sinergia que eu acho muito bacana e que eu tenho certeza que nós vamos colher muitos frutos no passado. Boa parte desses frutos vão ser colhidos mais para frente, mas é sempre importante estar comentando já agora. Pode passar? Pode passar? Bom, voltamos a... Falando um pouquinho de outros números, a gente voltou a abrir lojas, abrimos 9 lojas no mês de agosto, 65 quiosques da Marisa no terceiro tri, já temos 116 quiosques celulares da Marisa, retomamos nosso plano de expansão com força, acelerar isso para o ano que vem também, de novo, porque o nosso modelo multicanal é vencedor, queremos continuar crescendo em novos mercados, novos estados, novas cidades, e vamos continuar acelerando nesse contexto. Pode passar? Eu queria também destacar sobre financeiras, o Magalu, acabamos de receber a melhor empresa do varejo para se trabalhar pelo GPTW, estamos há 20 anos entre as top 10, segundo lugar do Brasil, mesmo varejo, passando pandemia, loja fechada, acho que uma compra fantástica, a gente realmente tem um time que adora trabalhar na companhia, que comunga muito dos valores do Magalu, e que está se provando numa crise ou não numa crise, muito resiliente e antifrágil, então essa parte cultural, muitas vezes o investidor não valoriza, mas eu tenho certeza que é o grande segredo do nosso sucesso aqui, então fico muito feliz com isso, e também a gente hoje, a gente tem a maior nota do Glassdoor, nós estamos 4.5 até, esse 4.4 acho que está desatualizado, no Glassdoor, e é um número muito forte, a avaliação anônima dos nossos funcionários, mostrando aí que é uma empresa que as pessoas querem trabalhar, querem vir, querem ajudar a digitalizar o Brasil através do Magalu. Pode passar? Essa marca também teve um crescimento exponencial, a gente foi, por muitos institutos de pesquisa, considerado uma das principais, se não a principal marca da pandemia, é uma marca que teve muita sensibilidade, que fez uma série de inovações, parceiro Magalu, o botão de violência, de combate e denúncia, violência contra a mulher, o não demita, logo no começo da pandemia, as doações da família controladora e do próprio Magalu, é realmente uma empresa que fez uma gestão muito 360, e o consumidor de hoje valoriza muito isso. A empresa, ela ganhou o status de marca mais valiosa do varejo brasileiro, que eu falo outra vez na história, do BrandZ, então, uns esforços muito grandes, atingimos aí um milhão de seguidores no TikTok em três meses, foi a primeira marca do varejo a lançar aqui no Brasil, já muito expressiva, o total de seguidores a Lu tem nas redes sociais mais de 20 milhões, então, realmente, a gente tem um poder de marca muito grande, a nossa influenciadora digital tem um peso muito significativo, né, e tem ajudado bastante a gente nessa construção de marca nesse novo século. Pode passar? Eu queria finalizar essa primeira parte falando de um programa que gerou aí bastante barulho nas redes sociais, que é o nosso programa de treininho, eu não poderia deixar falando, comentei na nossa carta da diretoria, mas a gente lançou o programa de treininho no trimestre agora, praticamente no mês passado, o foco do programa de treininho é corrigir um problema nosso, né, hoje, 54% dos funcionários do Magalu são negros, pretos e pardos, e só 16% das nossas lideranças são negras, tá, eu considero isso um problema nosso. Por favor, aguardem instantes, a audioconferência do Magalu voltará em instantes. Bom dia a todos, obrigado por participar da nossa videoconferência também, a gente, vou passar aqui rapidinho pelos destaques financeiros, pode passar um slide, por favor? Bom, o Fred já falou bastante de crescimento de vendas, né, a gente teve vendas totais aí de mais de 12 bilhões, uma geração de caixa muito forte, um lucro líquido de 216 milhões, eu só queria reforçar um ponto aqui, o lucro líquido, o lucro operacional, né, antes dos impostos, cresceu 115%, né, o ano passado a gente tinha tido juros sobre capital próprio, esse ano a gente não teve, então o lucro operacional cresceu mais ainda, mesmo então, assim, reforçando um pouco, nossa margem bruta caiu em função do crescimento do e-commerce, isso é totalmente associado à mudança de canais, o e-commerce deu um salto, passou para dois terços das nossas vendas, mas a gente diluiu muito todas as despesas operacionais, o Fred falou, as despesas gerais e administrativas no menor nível da nossa história, menos de três pontos percentuais, assim, isso era cinco pontos percentuais alguns anos atrás, a gente ganhou muita eficiência, diluímos despesas financeiras, diluímos depreciação e crescemos o lucro, mas que dobramos o lucro antes dos impostos de novo, então, resultado muito, muito sólido, queria passar para o próximo slide para comentar um pouco sobre capital de giro, também foi um destaque, a gente mostra aqui, de junho para setembro a gente melhorou o capital de giro em mais 200 milhões, a gente girou os estoques na casa de 60, 70 dias ao longo de julho, agosto, em setembro a gente reforçou os estoques já preparando para as vendas de final de ano, e mesmo assim a gente terminou com isso ali no trimestre, na posição de setembro, em torno de 70, 75 dias, e um prazo médio de compras em torno de 80 dias, um prazo médio de compras muito saudável também, a gente manteve a cobertura de fornecedores e estoques, mas melhoramos também o capital de giro como um todo, a gente melhorou contas a receber, recuperação de impostos, todas as contas praticamente do ativo e do passivo operacional de curto prazo. Com isso, a gente mostra ali do lado, a gente evoluiu no trimestre a posição de caixa líquida ajustada de 5,8 bilhões para 5,9 bilhões, então a gente gerou líquido 100 milhões de caixa, mas partindo lá da geração de caixa operacional de quase 900 milhões de reais, a gente, esse trimestre, pagou mais, pagou 300 milhões de dividendos, fez recompra de ações quase 200 milhões, investimos, né, mais de 150 milhões no trimestre e também fizemos todas as aquisições, então, só voltando um pouco antes, no trimestre a gente gerou 100 milhões de caixa líquida, partindo de 900 milhões de caixa operacional, aí no próximo slide, agora sim, a gente mostra a história dos últimos 12 meses, né, então a gente saiu de... Caiu? Saiu de... A gente teve nos últimos 12 meses uma geração de caixa operacional de 2,7 bilhões, né, a maior geração da nossa história, e aí investimos, captamos, pagamos juros, leasing, fizemos o follow-on, recompramos ações e pagamos dividendos e terminamos também com maior posição de caixa para um trimestre como esse em 7,6 bilhões de reais, então a estrutura de capital muito sólida, pode passar? A gente mostra no slide seguinte que a evolução disso tem sido muito consistente, né, ao longo dos últimos 3, 4 anos, a gente tem conseguido crescer muito com rentabilidade e com geração de caixa, né, a gente reforça o nosso modelo, e depois a gente fala um pouco mais, pode passar para o próximo slide, sobre a Luisa Crede, que foi também um destaque do nosso trimestre, a gente, no mês de junho, no segundo trimestre, a gente tinha encolhido um pouco a base de cartões, porque as lojas estavam fechadas, né, nesse trimestre, foi um trimestre, no segundo trimestre, o foco era basicamente só a cobrança, no segundo, no terceiro trimestre, a gente fez uma transição desse foco de cobrança para vendas e estabilizamos, né, a base de cartões em 5 milhões, e agora esse trimestre a gente voltou a crescer, já estamos vendendo cartões num ritmo bastante alto, bastante parecido com o do ano passado, agora a gente deve ver crescimento na base de cartões, o faturamento da Luisa Crede, que também tinha encolhido no segundo trimestre, voltou a crescer no terceiro trimestre, né, com a reabertura do mercado e com as vendas de mais cartões, né, de cartões novos, emissão de cartões novos, a gente volta a crescer faturamento também, que é super importante para a Luisa Crede e para o nosso varejo, né, a médio e longo prazo. E aí, depois do próximo slide, a gente comenta um pouco de um outro destaque, foi o resultado da Luisa Crede, O recebimento tem sido um destaque, a gente já tinha comentado sobre isso no segundo trimestre, a gente mudou de patamar, de fato, a gente está recebendo hoje muito mais do que a gente recebia no começo do ano, né, o auxílio emergencial tem ajudado, mas, além do auxílio, a gente melhorou muito envolvendo todas as lojas no processo de cobrança, as centrais de crédito de cobrança também tendo um papel fundamental, então, a gente tem recebido muito mais, com isso, a inadimplência despencou, o NPL de 90, acima de 90 dias, por exemplo, nesse trimestre, ele caiu praticamente um ponto, e o NPL de curto prazo também caiu mais um ponto e ele, o NPL de longo prazo, ele já está praticamente todo provisionado, o NPL de curto prazo, que é o que, geralmente, exige mais provisões, né, então, como a gente melhorou muito essa carteira vencida de curto prazo, para o menor nível da nossa história, assim, disparado, 1,8% só da carteira total, a gente precisou fazer muito menos provisões esse ano, e com isso, o resultado do terceiro trimestre foi recorde na Luisa Cred, 118 milhões, no ano, 152 milhões, se vocês lembrarem, o ano passado, a gente já tinha feito muito mais provisões em FRS do que em BRGAP, porque a gente estava crescendo, a base de cartões crescendo muito, então, a gente já tinha o lucro ano passado em e BRGAP tinha sido muito maior do que em FRS, esse ano está acontecendo o oposto, justamente porque as provisões já tinham sido constituídas o ano passado, agora a gente volta a crescer, deve voltar a ver base de cartões, base de faturamento, e aí, na de influência, um patamar bem melhor dado aí todo esse ganho que a gente teve nesses últimos trimestres. então, acho que esses eram os principais destaques da Luisa Cred também, agora, eu gostaria de voltar para o Fred, Fred. Bom, já vou passar para as perguntas, eu queria passar um pouquinho de visão do quarto trim do ano que vem, rapidamente, obviamente, qualitativa, a empresa não dá guidance, quarto trim agora, a gente entra muito bem preparado, como falei, nível de salto, capacidade instalada, boa parte das contratações que a gente fez estão agora no full quarter nesse quarto trim, tá, parte dessas 3 mil pessoas a gente contratou em setembro, agora nós vamos ter três meses com eles, então, o time aí robusto para fazer um nível de serviço alto para o quarto trim, acredito que alguma desaceleração em relação ao terceiro trim vai ter no quarto trim por conta não de desabastecimento, porque a gente está muito bem abastecido, estamos com programações sólidas, tanto de produto, já mencionei isso semanas anteriores para o quarto trim, mas em função de que o CoronaVal ele saiu de 600 para 300 reais, então acredito que alguma desaceleração deve acontecer nesse quarto trim mas não acho que ela é significativa, acredito que o e-commerce vai continuar muito forte acima do mercado, lojas físicas vão estar muito fortes, embora tenha essa queda do CoronaValcher, nós vamos ter o 13º do Bolsa, pouca gente fala sobre ele, mas também é um impacto expressivo, acho que vai dar muito gás para a Black e para a Dezembro, a gente saiu com uma estratégia agora em novembro de ter oferta todos os dias, mesmo tem uma TV LG 50 polegadas muito barata, quem quiser entrar aproveite, e todos os dias são ofertas que não voltam na sexta-feira, mas nós vamos ter uma sexta-feira forte também, tanto no e-commerce quanto nas lojas físicas, então estou otimista para esse novembro e para o dezembro também, mas obviamente em relação ao terceiro TRI alguma desaceleração tem que ter, porque o cheque do CoronaValcher caiu de 600 para 300. Sobre o ano que vem, ele é uma incógnita, a gente não tem bola de criminal, acho que super economistas brasileiros estão com modelagens que são difíceis de serem validadas para 2021, eu espero que vai ter uma aceleração econômica, o que eu queria passar para todo mundo lembrar é que no primeiro e no segundo TRI do ano que vem nós vamos de comparação favorável, porque a gente fechou as lojas em março do ano passado afetando o resultado tanto de vendas quanto de botonline do primeiro TRI, o TRI abaixo de comparação ainda é mais favorável, então que pese algum arrefecimento da demanda em função de uma redução do CoronaValcher, que a gente não sabe se vai acontecer ou não, os trimestres, pelo menos o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem com a baixa comparação razoavelmente favorável, de alguma certa maneira atenuar ou até offsetar parte dessa questão do CoronaValcher que é preocupação do varejo, a gente tem loja física, elas são importantes para o nosso resultado, vocês viram, e essas lojas estarão aí se tudo correr bem no seu full potential no primeiro semestre do ano que vem, então pode sim haver algum tipo de arrefecimento de demanda no primeiro TRI ou no segundo, mas nós temos uma base de comparação favorável que eu acho que tem que ser levada em consideração também. Então esses são os meus comentários finais e fico aberto a perguntas dos analistas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta via telefone, por favor digitem asterisco 1 ou mandem via chat. A nossa próxima, nossa primeira pergunta vem do senhor Robert Ford do Bank of America. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Fred, como devemos pensar sobre a sua estrutura de custos e avalancagem operacional daqui para frente? E quando se trata das suas adições recentes, existem despesas de integração únicas e que devemos pensar sobre o tempo que levará para começar a haver um impacto, especialmente no caso das suas adições de advertising, por favor? Obrigado. Bom, Bob, o nosso modelo, como a gente mostrou nesse aqui, ele tem altíssima alavancagem operacional. Então sempre quando a gente cresce nas proporções que a gente cresce, a gente dilui custo fixo. Eu falo que o meu salário fixo é o mesmo do ano passado. Então quando você cresce 80%, a minha base salarial ela dilui, todos os diretores executivos também, os custos de ocupação de escritórios, isso tudo, a gente tem uma alavancagem significativa dos custos fixos. Então a gente continua contratando pessoas, os variáveis eles continuam acontecendo, mas você tem uma base de alavancagem importante aí fixos. A gente quer usar cada vez mais as lojas também, aumentando a participação no negócio à medida que você abre mais lojas. A gente consegue diluir mais os custos também, porque quando o caminhão entrega o mesmo produto da loja, entrega do e-commerce, o custo por e-commerce é marginal, então na medida que as lojas instaladas que a gente não tem, por exemplo, não estou falando que não vão abrir lá, mas Rio de Janeiro, Espírito Santo, quando eu tenho as lojas lá e já tenho a rota de caminhão, eu vou reduzir aquele custo marginal da entrega para aqueles mercados. A gente vai ter que fazer, daqui a pouco, o 3P crescendo muito no nosso negócio, quando a gente olhar a despesa, a gente não vai poder olhar sobre receita líquida, nós vamos ter que olhar sobre o GMV, para ter uma baixa comparação melhor, porque eu acredito que o 3P vai crescer muito, então a gente vai ter que olhar esse índice para frente. Especificamente para o 4TRI, a gente deve subir um pouquinho as nossas despesas, porque boa parte das contratações foram feitas agora no final do... Então no 4TRI a gente vai ter três meses com esses 3 mil funcionários a mais, então deve subir um pouquinho nesse 4TRI, com uma alavancagem operacional muito grande, muito mais eficiente do que o ano passado. Então, enfim, eu acredito muito no nosso modelo multicanal, à medida que se abrir mais lojas, a gente vai continuar diluindo os custos do e-commerce naqueles lugares que a gente faz entrega, sem ter esses benefícios, energias de ship from store, in-store pick-up e de entregar na mesma rota do caminhão que entrega a venda da loja. E, Fred, novos benefícios temporários de aluguel ou salário no perdido, na verdade? Desculpa, não entendi, Bob, essa parte. se vocês tiveram benefícios temporários de aluguel ou salário no perdido. Nesse quadro, não. Nesse quadro, não. Ok. E quando se trata dessas adquisições recentes, especialmente suas adquisições de advertising? Olha, nessas aquisições são, essas oito aquisições recentes são, na sua grande maioria, startups. Bem, asset light, elas são principalmente empresas de tecnologia, então, elas agregam muito pouco custo fixo ou variável para a organização. Elas têm potencial de gerar ganhos com o modelo ou plataforma. Então, as operadoras logísticas crescem conforme o nosso volume ou ganham share dentro internamente. Advertising vai agregar receita, top line para o nosso negócio que chega com margens mais altas do que a do próprio varejo. Advertising é um negócio de margens maiores, custos, as mesmas coisas. Então, acho que ela não vai ter impacto em despesa, ela teria impacto em margens que estão olhando para frente e a gente continua dentro das nossas aquisições, Bob, privilegiando muito, não é que a gente só vai fazer isso, negócios asset light. A gente pode fazer um negócio mais asset heavy, mas a gente tem privilegiado aí na nossa estratégia negócios que são para construir a nossa plataforma digital. Menos como era antes comprar redes de varejo físico em outros lugares. Muito obrigado, Fred, e novamente parabéns. Obrigado, Bob. Obrigado por assistir. A nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Guanais do BTG Pactual. Boa tarde, Fred, boa tarde, Beto. Do meu lado, duas perguntas aqui. Você comentou um pouco no final, Fred, sobre os drivers de crescimento para 2021. Se você pudesse comentar um pouco mais sobre os crescimentos em novas categorias, vocês vêm falando de cosméticos, de vestuário e de supermercado, se você pudesse comentar um pouco mais sobre isso, e também do crescimento de serviços que a gente pode esperar para o ano que vem, até por todas as aquisições que vocês têm feito ao longo dos últimos meses. E aí, emendando uma segunda pergunta das aquisições, o que você ainda considera que seria complementar para o seu ecossistema para ser adquirido de serviços ao longo dos próximos três, Fred? Obrigado. Bom, Luiz, para os próximos anos, acho que sem dúvida, o crescimento, não estou falando só de 2021, estou falando dos próximos anos. Eu acho que a gente está chegando já no nível de penetração de países desenvolvidos em bens duráveis. A gente realmente fez um trabalho muito bom aqui no Brasil na penetração de bens duráveis. Eu acho que quando você olha outras categorias, há algum tempo também, a penetração é muito abaixo, você pega moda, você pega beleza, você pega alimentos, você pega, enfim, ou dias, você tem penetrações muito baixas no Brasil. Então, a grande oportunidade de crescimento estão nessas categorias. Então, obviamente, os nossos esforços de investimentos têm sido principalmente, não exclusivamente, continuar investindo na nossa própria categoria que nos trouxe até aqui, que é o nosso que nos dá liderança de mercado e é o nosso cash call, a gente tem que continuar investindo nela, mas o foco maior vai continuar sendo essas novas categorias. Então, eu acredito bastante que a área de sporting goods da Net Shoes e moda, que é da Zatini, e a época vão continuar crescendo bastante. Recentemente, a gente contratou a Silvia Machado, que tinha sido CEO da Arezzo para liderar nossa área de fashion and beauty, é uma diretora executiva, uma contratação de peso, que está montando um time, adicionando ao time fantástico, a gente já tinha a Cris da época e todo o time da Zatini também, ela vai tocar essas duas áreas. A Zatini não era o foco da Net Shoes, mas eu acho que o mercado endereçável é muito grande, moda, a penetração no Brasil é muito baixa e tem uma avenida grande de crescimento no e-commerce, então vai ser um foco. Outra linha bastante que está dentro da estrutura nossa, mas foi orgânico por enquanto, é Mercados. Mercados, a gente entrou muito bem, como eu falei, a principal categoria em vendas de unidade, a gente vai continuar investindo muito pesado, o modelo deu muito certo e é uma categoria muito foco, então moda, mercado, beleza, já falei Sporting Goods continua, então essas novas categorias vão ter uma participação muito importante do crescimento futuro, tanto no 1P quanto no 3P, olhando para frente, lembrando que a Hub Sales, a gente comprou muito focado, ela é um negócio F2C, mas muito voltado para a moda, então ela está hoje em Franca, num parque de calçadista, mas a gente vai colocar novos polos de moda e calçadista para fazer com que o fabricante calçados ou a confecção venda direto para o consumidor final, então o foco da Hub Sales dentro da estratégia do time da Silvia, ele é super importante, a gente vê uma oportunidade grande de crescer em 3P, também pode ser um POS para multimarcas, fazer esses produtos para a nossa plataforma, então eu aposto bastante moda, beleza e também mercado, livro, é uma categoria interessante, mas o tamanho dela em geral não é tão representativo quanto os outros, mas a gente vai continuar investindo bastante, a EV a gente quer integrar no nosso site, ela digitaliza 6 mil sebos, então a gente vai continuar apostando nela, a gente não tem muita preferência de categoria, a gente precisa investir em todas, mas os maiores mercados sem dúvidas são beleza, moda e o próprio bens de consumo e alimentos, são mercados que a gente vai entrar mais forte olhando para frente. e agora o importante Luiz aqui, eles não são só drivers de crescimento de GMV, a gente tem que olhar frequência de compra também, então acho que o investidor brasileiro ele olha pouco para isso, ele olha muito só o top line de GMV e para uma operação digital, frequência, ela é super importante, então para mim, essas categorias mesmo talvez não trazerem um GMV proporcional tão grande, elas vão trazer bastante a frequência e o stick para a nossa operação, então são estrategicamente super importantes para a companhia. Não, perfeito Fred, e aí até um follow up na parte de serviços, dentro desse ponto de frequência que você comentou, serviços também acaba sendo um driver super relevante, seja com pagamentos, a parte logística, como é que você está vendo a evolução desse portfólio e até pensando também em novos movimentos de M&A ali para vocês ao longo dos próximos três? É, então, assim, você tem serviços e serviços financeiros, tá? Então, acho que serviços financeiros você tem que dizer só, né, que tem a parte aí da, o principal, eu acho que no curto prazo do ponto de vista de adicionar resultado para o nosso balanço é o Magalô Pagamentos, né, então esse é o negócio que a gente lançou esse ano, a gente já movimentou 4 bi e meio nesses primeiros nove meses do ano, né, então, a gente foi 2 bi no último trimestre do Magalô Pagamentos, o ano passado, lembrando que esse recebível aí, essa movimentação passava por um parceiro que era a Stone, no ano passado, esse ano a gente criou o nosso próprio subedquirente, Magalô Pagamentos, e isso daí a gente antecipa o recebível do seller e ganha uma receita já bem robusta, isso tende a crescer muito, porque o 3P vai crescer muito, né, e, enfim, a penetração do Magalô Pagamentos e a utilização de antecipação de receita, então, isso já é curto prazo. Acho que outros serviços, a gente falou aqui de educação e vender, nós falamos aqui do Magalô Pagament, que amanhã vai ter alguma receita de prestação de serviço também, né, isso tudo tende a gerar advertising, tudo tende a gerar um pouco mais curtíssimo prazo, mas eu acredito muito no pagamento. Do ponto de vista da logística, a gente vai gerar receita, né, prestando, fazendo fulfillment, pelo menos, nem que se fosse só a modalidade de cross-lock pro seller, mas a gente não quer tanto aqui em rentabilidade, acho que aí a questão da logística, mais do que ganhar dinheiro, né, cobrando algum, cobrando um lucro, né, além do custo para o seller, a gente quer dar o mesmo nível de serviço que a gente tem no UP pra ele, então, embora vai aumentar o nosso técnico, ele não vai gerar lucro, né, no bot online no curto prazo. Eu acho que essa componente financeira é super importante. Eu acho que em relação ao futuro, sem dúvida, aí a gente tem aí essa parte, a gente não fez nenhuma grande aquisição aqui, né, eu acho que é um segmento que necessariamente tem oportunidades aí que a gente pode avaliar, novas categorias em mercado também a gente não fez nenhum movimento, né, mesmo moda, a gente comprou a Zatini, mas ela era uma operação menor dentro da Netshoes, mais focada em esporte, então, tem, de novo, não se surpreendam, porque eu cito aqui, mas pode ser, inclusive para categorias tradicionais também a gente pode estar fazendo investimentos aí para consolidar nosso leadership, então, as aquisições, elas vão ser variadas, mais uma vez, eu repito que não se surpreendam com a companhia, a única coisa é, ela vai estar dentro da estratégia de sistema operacional do varejo brasileiro, dos cinco pilares estratégicos, né, mas isso tem uma amplitude muito grande. Excelente, Fred, é super claro, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano do Banco JP Morgan, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, bom dia Fred, Beto, obrigado por pegarem a minha pergunta, eu queria estourar um pouquinho, voltar nesse tópico de MMA, você mencionou uma vertical que seria alimentos, né, você já está em bens de consumo com uma presença bastante forte, até algum tipo de alimento não possível, você consegue comprar cerveja com nível de serviço bastante bom na plataforma, assim como outros produtos para casa, eu queria entender da cabeça de vocês, né, dentro dessa evolução do ecossistema de varejo que vocês estão construindo, se faria sentido entrar com o pé no bricks and mortar para a food retail ou a cabeça de vocês é um modelo de parceria, talvez parceria local, né, porque é difícil de você achar um player que resolveria o seu problema em escala nacional, e o segundo ponto é entrar um pouco nessa questão de pagamentos, né, a gente tem o Magalu Pay com software low-out, e eu queria entender um pouquinho como é que a gente deveria pensar na estratégia de cashback da companhia a curto e médio prazo, né, porque não me parece às vezes ser uma estratégia sustentável a longo prazo, mas eu queria entender como é que você enxerga isso como um fator de ativação dessa plataforma ao longo do tempo, ou se talvez o grosso hoje seria focar no salary e nesse cliente não bancarizar. Obrigado, Sérgio. Bom, Joss, a aquisição é muito difícil comentar, de novo, como o aspecto é muito amplo, né, e o conteúdo muito estratégico, então é difícil ficar dando pista aqui pra vocês, né, mas a gente não tem preconceito de bricks and more, e-commerce, a gente opera qualquer tipo de canal, então pode acontecer de ter movimentos estratégicos pra ampliação de presença em novas categorias, quaisquer que sejam elas, tanto de operações puramente digitais, quanto de operações omnichannel, então a gente, enfim, as opções estão abertas, tem que fazer sentido pro ativo específico, não dá pra responder genericamente dentro desse contexto, mas existe a possibilidade que a gente olharia as duas coisas, enfim, faz parte do nosso leque de opções também, tá, a gente tá muito focado no 3P na plataforma, então você vê as oito aquisições, elas todas têm mais ou menos a mesma característica, né, são plataformas digitais, né, que potencializam, né, asset light, o nosso crescimento, não que a gente não possa fazer outras coisas, mas o foco tá muito aqui, né, a empresa, ela quer ser uma plataforma de digital com o mundo humano, se tem uma operação do valor brasileiro, então boa parte das aquisições vai continuar tendo essa conotação, não que a gente não possa fazer outras, mas o foco vai estar aqui, né, muito nessa linha do que a gente fez. E só outra pergunta, desculpa, sobre o Magalu Pay, o que eu acho é o seguinte, a gente tem 2 milhões de usuários, de contas abertas, tá, 30 milhões de pessoas de mal, é muito pouco 2, então o foco agora, ele é único e exclusivamente aumento de base, tá, e aí a gente vai fazer todos os esforços para aumentar essa base, eu acho que a gente tem um custo de aquisição menor, porque a conta está integrada ao aplicativo, então é muito, é, é, enfim, é uma operação com muito menos fricção, muito menos dinheiro para ativar a conta, 2 milhões em 3 meses foi um, é um número muito expressivo, a gente vai adicionar novos features a essa wallet para diferenciar o produto, o cashback é importante, porque ao invés de dar desconto, eu estou dando cashback, então eu não vejo porque não é sustentável, é, é, pelo menos nas nossas contas ele é, 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 não sei, pode ser que alguém no mercado use de uma maneira agressiva, pouco inteligente, o Magalu faz conta para tudo, né, vocês veem os nossos números, nossos números são, nos últimos anos, é, sempre foram números de uma empresa que foi muito racional para crescer, a gente não vai mudar agora, porque também está em fintech, né, eu não fiz isso em e-commerce, por que eu vou fazer em fintech? Eu acho que a gente tem que continuar disciplinado, fazendo conta, entendendo, mas é estratégico para nós ter um pagamento expressivo e grande e nós vamos investir, né, é, e provavelmente às vezes você faz um investimento no curto prazo mais caro, mas você vai colher frutos, sei lá, milhões e milhões de pessoas usando o super aplicativo diariamente no futuro, então, algum benefício a gente vai ter dos investimentos que nós estamos fazendo, sem dúvida. Perfeito, para dar um follow-up aqui na competição, Fred, né, tem muita gente capitalizada nessa indústria e talvez novos entrantes no área de um P, como é que você está vendo a evolução desse ambiente competitivo, principalmente nesse momento onde talvez os grandes estímulos da economia eles ficam um pouquinho menores, né, a gente ainda tem alguns estímulos aí de da terceira bolsa-família, mas talvez a gente comece a ter um pouco menos de, vamos falar assim, esteroide na economia, né, então como é que você está vendo esse ambiente competitivo, principalmente do lado de um P evoluindo? Eu acho, Joseph, se a gente gravar, eu não sei, a gente deve ter todos os coisas gravados, está no site da RI, eu acho que um trimestre, eu estou, como CEO, vou completar agora 20 trimestres, como CEO, são 20 trimestres que eu tenho a mesma pergunta de competição, né, então sempre a competição está mais agressiva, está com mais dinheiro, algum concorrente fez um follow-on, né, então assim, eu, a gente vem de um segmento, o Magalu, ele vem de uma, de um segmento que sempre foi ultra competitivo, nosso DNA vem de varejo físico de bens duráveis, a gente sempre teve centenas de competidores, né, então, ou dezenas de competidores fortes, sempre concorremos até com gente maior que a gente, né, e a empresa fazendo, né, o trabalho bem feito todo dia, né, então, tendo uma estratégia eficiente, modelo eficiente, né, uma disciplina na estrutura de capital, tratando bem seus funcionários, seus clientes, né, a gente, acho que a gente conseguiu num momento que tava todo mundo super agressivo no e-commerce ganhar 5,4% de share, então, eu acredito bastante em que não se acabam correndo de competir, a gente é, a gente é muito competitivo, e quando você tem uma despesa tão baixa quanto a nossa, e uma geração de caixa, um modelo de negócio como esse, é difícil competir, você vai ter que fazer as ações todo momento, porque, se for competir com uma empresa tão eficiente quanto a gente, é, 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 só, assim, é, você vai ter que, você vai ter que fazer fundraising, se você não gera caixa, se você não, não tem uma despesa, é, é, vai ser difícil bater, né, nível de serviço alto, então, eu não, assim, eu respeito todos os meus concorrentes, né, mas o nosso foco não tá no concorrente, tá no cliente final, né, é, e é isso que a gente trabalha aqui sempre. Perfeito, obrigado, Fred. Nossa próxima pergunta vem de Irma Sars, do Goldman Sachs. Olá, bom dia, obrigada pela oportunidade. Queria voltar no assunto da categoria mercado, quais são os maiores desafios que vocês estão enfrentando nessa categoria, ela é super importante, como você falou, pra frequência de compra, mas, obviamente, também uma, uma categoria que não tá tão fácil executar. Então, queria também ouvir um pouco mais sobre o que falta pra trazer alguns dos fabricantes pra venderem diretamente na sua plataforma, ou talvez, se você acha que isso não é tão interessante, ou talvez já tem, e sobre sortimento, percebi que vocês ofereceram agora já alguns produtos frescos, aí como que no hot fruit, como ficamos próximos passos pra essa categoria dentro do mercado que tá provavelmente a coisa mais difícil, atacar os frescos. Obrigada. Bom, Irma, obrigado pela pergunta, tá, eu vou tentar distribuir um pouco agora, como as perguntas foram mais estratégias, eu acabei respondendo elas, mas vou tentar distribuir um pouco aqui pra diretoria executiva, vou ver se o Rego me ajuda a responder essa de mercado, os desafios ele tá operando no dia a dia, tá, enfim, depois eu complemento. Opa! Luiz, pode abrir sua câmera, por favor? Pode ir. Não, quando eu falo das dificuldades, hoje a gente tá criando, é uma dificuldade de uma startup, né, a gente conseguiu colocar, fazer todos os contratos com os principais fornecedores e tá ganhando corpo com esses fornecedores. Então, pra mim, a dificuldade é porque a gente criou, literalmente, de março pra cá, uma startup. Hoje, mês a mês, a gente vem aprendendo e tamo agora em outro tamanho. Então, acredito nisso e o que eu falo aqui é que ano que vem deve ser muito maior essa categoria. acho que uma dificuldade que essa categoria tem no mercado como um todo é a questão do custo de entrega, porque o ticket é baixo. Então, sempre você tem um custo de entrega alto. O que a gente é o modelo da Art Store. Então, como a gente tem esse produto nas lojas, a gente consegue ter o ship from store dele é um diferencial interessante pra gente. A gente consegue operar com mais competitividade dentro desse contexto. obviamente, estamos tendo que fazer adaptações significativas na nossa infraestrutura da loja, porque tem o estoque no mezanino e aí o produto é muito pesado e aí tem uma questão estrutural do mezanino da loja. Então, assim, estamos fazendo dificuldade de startup. Mas eu acho que ele se encaixou muito bem no modelo e tem sido extremamente em ponto de vista de crescimento de unidades e também equilibrado. assim, não estamos fazendo um investimento em cash burn, não está tendo um cash burn grande na categoria. Eu acho que ele vai ser um setor sustentável e estratégico para a companhia. Perfeito, obrigada. E sobre o otitútil, a categoria mais de produtos que precisam de refrigeração, obrigada. Isso que a gente ainda não tem uma resposta definitiva para dar. Estamos estudando ainda a categoria. Ela é importante, o FLC, mas a gente ainda não tem uma... Na nossa infratual teria que ter adaptações. A gente está focando tudo que não é o artfrute nesse momento. Perfeito, obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Simões do Itaú BBA. senhor Gabriel, pode prosseguir. Desculpa, pessoal, estava no mudo. Obrigado por pegar a minha pergunta. Vocês mostraram um crescimento bastante relevante do Magalupe no trimestre, já tendo ele integrado no aplicativo principal. Além disso, vocês já mencionam há algum tempo o plano de vocês para ter uma plataforma aberta. E agora a gente tem o Pix ainda educando o consumidor nos pagamentos digitais e no uso dos QR codes. Então, eu queria entender que com esses movimentos, vocês acreditam que a gente pode se aproximar mais dos modelos de super app que a gente vê na China. Então, caso sim, queria entender as diferenças estruturais que vocês esperam que os formatos daqui de lá vão ter. Caso não, qual o fator que vocês acreditam que seja decisivo lá que a gente não tem aqui para que esse movimento aconteça de uma forma parecida? Obrigado, pessoal. Bom, é... o super app é uma aposta nossa, um pouco inspirado pelo modelo chinês, sem dúvida, porque você não tem super apps com as mesmas características chinesas nos Estados Unidos. Então, não é em todo lugar, em todos os países que vingou. A gente acredita que tem uma possibilidade grande de a gente fazer isso bem decidido no Brasil. Vai ser uma tentativa, ela não é de seta que vamos conseguir. Dentro desse contexto, tudo aquilo que você traz para o aplicativo, que traz frequência de utilização, eu já mencionei aqui delivery de comida com a ITFOME, já mencionei aqui novas categorias que a gente está trazendo com a perspectiva de long tail, o próprio mercado tem essa perspectiva de uma compra mais frequente para fazer o cliente usar sempre, mas sem dúvida o pagamento ele é um elemento muito interessante. A penetração da LuisaCred nas lojas físicas é de 50%, então a gente é um operador de décadas aqui de pagamento, crédito ao consumo, então nós temos um conhecimento robusto, temos para a parte de crédito ao consumo um sócio, mas a gente tem aqui uma equipe que há muito tempo faz isso e a gente vai conseguir levar essa expertise para o mundo digital também e por que não ter penetrações muito robustas no app de produtos financeiros próprios que a gente tem em loja física, só tem 50% de penetração da LuisaCred na loja física que é crédito ao consumo porque eu não consigo ter isso para os nossos 30 milhões de usuários mensais do aplicativo, então eu estou confiante, tem um longo trabalho pela frente nesse contexto, são muitas decisões que você tem aqui uma bala de prata para te responder, mas enfim, a gente acredita que é possível e que a questão do Pix ela nivela o jogo, facilita mais que novos entrantes participem do sistema financeiro e entrem com condição de igualdade com quem já está estabelecido há mais tempo, então não vou dar aqui detalhes da nossa estratégia, mas eu posso passar a confiança de que a gente tem conhecimento, trouxemos o Robson aqui na equipe Fatala para fazer esse trabalho, Robson Dantas, outro importante do ano e eu tenho confiança que a gente vai ser um player relevante. Perfeito, Fred, obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Daniela Abretti da Eleven. Bom dia a todos, parabéns aí pelos resultados, tem vários aspectos aí da pergunta que já foram respondidos, eu queria explorar então dois pontos, um, eu queria voltar nessa questão da política do cashback se faz sentido agora que você está desenvolvendo rapidamente, crescendo aí sua própria plataforma de serviços financeiros ou Magalopei, se faz sentido continuar com parcerias tipo Melio, Dots e ou não, se vai ficar tudo dentro do seu próprio super app, essa é a primeira pergunta, e a segunda eu queria explorar com o Beto alguns aspectos aí da Luisa Crede que realmente o resultado surpreendeu muito. Ok, muito obrigado pela pergunta, Dani. Edu, eu vou te chamar para me ajudar um pouquinho nessa questão aí de cashback e desses parceiros. Tá, Dani, obrigado pela pergunta. Em relação à questão do cashback, sem dúvida, os nossos monos de investimentos são dados dentro da nossa plataforma, a gente encara Dots, Melios e outros parceiros que a gente tem como fontes de aquisição, na maior parte deles a gente busca trazer novos clientes a partir desses canais, lembrando que todo o fechamento de pedido é feito na nossa plataforma, a gente não lista nosso catálogo em absolutamente nenhuma outra plataforma para fechamento de pedido, então a gente encara essas oportunidades como fontes de mídia, equivalente aos demais veículos que a gente tem, e sempre olhando pelo aspecto da rentabilidade do investimento e do curso de aquisição, dessa forma que a gente vê isso. A estratégia de cashback e de retenção e de fidelização sempre vai se dar dentro da nossa plataforma. Ok? Ficou super claro, sim. Então é mais o ROIC desse investimento que você analisa do que propriamente, enfim, como uma estratégia de longo prazo. Exato. Tá. E obrigado, Edu. Pergunta para o Beto, realmente o resultado da Luisa Cred surpreendeu positivamente, mas o que mais me surpreendeu, Beto, é a questão assim, a receita da intermediação financeira, ela caiu uns 36%, mas as despesas, elas caíram muito mais, as despesas caíram tipo 78%, então turbinou muito o resultado da Luisa Cred então a pergunta é assim, tudo bem, eu entendi que você falou da safra, do provisionamento, das antigas versus novas, mas você acha que assim, para quarto tri e para frente o resultado agora ele é mais parecido com esse nível aí do terceiro tri, porque tem uma mudança estrutural de rentabilidade se o terceiro tri for a nova realidade, vamos falar assim, da Luisa Cred porque, poxa, ela realmente assim, multiplicou por cinco vai o lucro, então estou com um pouco dessa dificuldade de como é que a gente projeta então a Luisa Cred daqui para frente. está no mudo, Beto, acho que boa tarde, Dani, obrigado pela tua pergunta, bom, deixa eu explicar um pouquinho, esse trimestre ele foi um trimestre de mudança de patamar, então ele não vai ser necessariamente, não vai ser igual nos próximos trimestres, mas contextualizando um pouco o que você comentou, a receita da intermediação financeira, por exemplo, ela foi menor porque foi um período em que a gente fez menos financiamentos, menos refinanciamentos, menos empréstimos, foi um período mais conservador do ponto de vista de crédito e os clientes estavam com mais caixa, eles estavam fazendo menos rotativo, fazendo menos parcelamento de faturas, então fazendo menos atrasos, então a receita de atraso diminuiu, então algumas receitas de juros nesse sentido foram menores exatamente pela qualidade da carteira que melhorou muito. Agora, quando você comenta a despesa caiu muito, a despesa caiu e na despesa líquida tem a receita de serviços que cresceu, essa sim tem crescido e vai crescer com o crescimento da base de cartões que a gente aumentou e o crescimento do faturamento e tudo mais, então a tendência olhando para frente é gradativamente base crescer, faturamento crescer, faturamento cresce, leva a receita de serviços e consequentemente vai levar, gerando mais também refinanciamentos, financiamentos, empréstimos e trazendo mais receita de intermediação financeira também, então, foram ciclos e agora a gente tem a tendência de voltar a crescer nessas linhas e com o nível de provisões que não deve ser exatamente igual foi esse trimestre que de novo foi uma mudança de patamar, nós melhoramos muito, então, aquela expectativa de perdas que foi constituída o ano passado, ela foi mudada em função da nova realidade, agora a gente deve voltar a constituir provisões em função desse crescimento, crescimento chama provisões, a gente tem aumento de provisões para limite concedido, aumento de provisões para carteira em dia e tudo mais, mas o que a gente acredita que vai ser num nível de provisões menor do que era no passado, quer dizer, é uma nova situação, um novo normal, um novo patamar também de rentabilidade, então, dito isso, assim, a gente deve voltar a crescer, estar muito otimista, muito confiante no resultado da Luisa Crede e no quanto ela contribui para o varejo e cada vez mais para o e-commerce também. Obrigada, ficou bem claro. Legal, Dani, obrigado. A nossa próxima pergunta vem da sala de inglês, Sr. Andrew Ruben da Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Oi, Andrew da Morgan Stanley, obrigado pela pergunta. Há dois itens aqui, primeiro, sobre as empresas físicas, pode-se falar sobre como você está pensando sobre a pipeline de crescimento para 2021, e depois, segundo, sobre o mercado, o mercado, qual tipo de view do você tem em termos do mercado suporte, qual tipo de visibilidade do você tem para inventores para a quarta quarta Thank you. Fred, você está no mudo. Obrigado pela pergunta. Me pediram aqui para responder. a primeira parte da sua pergunta eu vou pedir para o Fabrício responder e aí eu volto na segunda sobre o mercado. A gente, sobre o pipeline de lojas de abertura, realmente bom dia, obrigado pela pergunta. A gente deve abrir mais algumas lojas desse ano ainda, deve completar o ano com umas 45 lojas abertas. em os cento e poucos quiosques da Marisa. O ano que vem a gente deve manter o ritmo de abertura. A gente está estudando se entra em algum novo mercado ou não. A gente deve complementar o Distrito Federal e complementar a abertura dos quiosques da Marisa. Devem finalizar aí com uns 250 no total mais ou menos. Bom, e aí complementando, obrigado Fabrício, complementando a tua resposta para a sua pergunta sobre o marketplace, eu acredito sim, acho que o mercado está desabastecido em geral, pequenos e médios sofrem mais do que os grandes nesse contexto de abastecimento, só que a nossa operação 3P compensa isso adicionando novos sellers e novos itens, novos SKUs e obviamente melhorando a search e todo o processo de findability disso dentro do nosso operativo. Não vejo nada que afete materialmente o 3P para o 4TRI. Sim, individualmente, se você olhar sem seller sales, você teria algum tipo de efeito negativo de ruptura, mas como você está adicionando muitos sellers, então o negócio está crescendo, acho que não chega a ter um impacto material no crescimento do 3P, fora aquela questão de desaceleração do 4TRI que eu já mencionei aqui no call, mas a gente continua otimista e acho que o grosso do nosso crescimento vem do 3P desses sellers. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel de Série do Santander. Bom dia, pessoal. Acho que já passaram por bastante coisa aqui, só tirar algumas dúvidas aqui. Acho que vocês estão vendo alguma questão, eu sei que comentaram de competitividade, mas alguma questão de competição diferente aí, dado que vários players estão adiantando, inclusive vocês, fazendo uma Black Friday antecipada, se isso muda em alguma coisa a estratégia durante a Black Friday em si ou não, e o que a gente pode esperar em termos de, acho que mais de estoque, então se vocês estão vendo alguma ruptura ainda ou não, e o que a gente pode esperar de estoque para o próximo 3P, dado que esse subiu bastante. acho que esse ano acho que todo mundo se planejou para fazer uma Black estendida, acho que até era uma recomendação do próprio IDV, que é o Estúdio Desenvolvimento de Varejo, então a recomendação do IDV era, assim, estender para evitar uma concentração excessiva na sexta-feira da Black, embora eu acho que vai vender bem o mês inteiro e vai ter uma venda boa na sexta também, então acho que era esperado pelo mercado de que novembro inteiro fosse sair forte e tentar desconcentrar um pouquinho na sexta-feira. Eu tenho visto uma dinâmica muito positiva de demanda, acho que setembro começou forte e a estratégia está se mostrando muito grande, menos agressivo do que todo mundo está achando, porque como você tem uma situação de não estar sobrando produto no mercado, não faz sentido você fazer promoções irracionais, tem promoções verdadeiras, mas não há preços irracionais, elas são verdadeiras porque a Black Friday é regulamentada, você fala que é Black, o Procon vai lá e está em cima das empresas, então eu acho que está normal, não vejo nenhuma situação preocupante de competitividade de novo, o quarto tri tem um pouco menos de dinheiro do CoronaVals do que o terceiro tri, mas fora isso está se configurando um quarter muito bom, muito positivo com crescimentos altos também, pelo menos o Magalu que se preparou bem, estamos com bons estoques, a gente divulgou 5 bilhões de estoque, mas isso nem é um número que eu comemoro muito, porque na verdade a gente não gosta de trabalhar com cobertura alta, a gente gira muito rápido nos nossos estoques, podia ser 6, 7, a gente está recebendo sempre o que a gente precisa, entrando e saindo mercadoria sempre com giro alto, então estamos bem abastecidos, bem programados, fizemos um planejamento muito bom com os fornecedores, são poucas linhas assim que estão tendo algum tipo de ruptura, a grande maioria delas a gente estava bem preparado para ter um ótimo quarto trimestre e começar também bem o primeiro trimestre do ano que vem, fazemos um bom planejamento, temos um ótimo relacionamento com os fornecedores, um ou outro produto falta, claro, o mercado está muito demandado, mas não vejo nenhum risco grande para o resultado do mercado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela pergunta. A nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Saragiotto do Credit Suisse. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu queria entender um pouquinho essa dinâmica 1P e 3P, Fred, porque talvez, enfim, ao longo dos últimos trimestres, a gente via vindo crescimento de 3P muito acima dos crescimentos de 1P. 1P era meio que o fatinho filho da história, não para vocês, mas para outros players de mercado, pessoas que estavam da feira não 3P, competidores que não tinham investimento em 3P, e na verdade, agora todo mundo está fazendo o contrato, entrando no 1P, players que não participavam, não faziam 1P, entram no 1P, players que estavam da feira não 1P, estão a feira não 1P, e isso eu acho que talvez tenha surpreendido bastante gente. Então, eu queria entender um pouquinho o que aconteceu, quais foram as dores de operar o Marketplace ao longo do terceiro trimestre, e eu entendo que para o ano que vem é muito difícil a gente ter uma leitura do que vai ser o crescimento de mercado, mas como é que a gente deveria pensar esse mix de canal? A gente deveria pensar 1P ainda bastante forte? Bom, muito obrigado, Vitor, pela pergunta, eu já comentei algumas vezes sobre essa questão, acho que o que aconteceu é o seguinte, primeiro, o Magalu, ele é uma empresa que tem um equilíbrio muito grande de resultado, então a gente vai muito bem lá, a gente não cresce o e-commerce em detrimento de loja física, o nosso U.P. é super rentável, então a gente não precisa de 3P em detrimento de 1P, e o 3P está indo muito bem, então os 3 canais estão indo muito bem, desempenhos excepcionais no terceiro trimestre, então 3P foi muito bem, 1P foi muito bem, e o 3P também. o 1P foi excepcionalmente bem, não é que o 3P não foi bem, o 3P, como eu mostrei, a gente cresceu 145%, crescemos muito mais do que os principais marketplaces do mercado, saímos de 11 mil para 40 mil sellers, a operação está cada vez melhor, enfim, a dor de operar o 3P, eu tenho dores, como eu tenho dores de operar loja física, como eu tenho dores de operar, nós temos dores de operar 1P, então acho que nada excepcional. Agora é o seguinte, o que aconteceu esse ano foi, com a pandemia, o mercado veio em peso. senhoras e senhores, permaneçam conectados. e os dias estavam desabastecidos, então houve um ganho de share desproporcional na minha opinião dos últimos 3P, mas assim, do 1P, tá? Então, olhando para frente, eu acredito que o crescimento volta a ser do 3P, é aí que é a grande alavanca de crescimento, mas, de novo, não tem um meta de share de 3P, 1P, loja física, a gente é agnóstico de canal, a gente quer crescer em todos os canais, mas dito, olhando a tendência de mercado e as oportunidades, que o crescimento dos próximos anos vai ser muito mais forte no 3P do que do 1P e mais forte do que de loja física, porque é uma questão de entrar em novas categorias, de escalabilidade desse negócio, você não pode pegar um tri e projetar para vários anos para frente. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir. Queria mais uma vez agradecer a todos por parte do nosso call, nossos calls têm sido longos, bastante informação, estamos aí muito confiados em relação à nossa companhia, enfim, aos próximos quarters, e quando você passa por uma situação que a gente passou tão complexa, tão difícil de ser administrada e sai fortalecido, isso só aumenta a nossa confiança. Com muita humildade, a gente sabe que tem muita coisa ainda para fazer, muito trabalho e muitas melhorias ainda para implementar na operação, mas, enfim, confio bastante no time, agradeço muito o esforço de todos os executivos, de todos os funcionários e colaboradores do Magalu por apresentar por apresentar um resultado tão positivo que tinha e saindo de um outro com mais desafios ainda. Então, muito obrigado a todos, bom almoço, boa semana. A videoconferência do Magalu está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Agradecemos a participação